O veículo ideal para o Brasil, planejado no Brasil, construído no Brasil para as nossas condições. Picape Jeep, valente como um Jeep. Picape Jeep, agora também tração somente em duas rodas. Carroçaria ampla, cabina folgada para três pessoas. E o famoso motor Willys, potente e econômico, com 90 HP, tem reserva de força e proporciona menor consumo de combustível. Na cidade, o picape Jeep tração em duas rodas, com entregas mais rápidas, garante maiores lucros. Examine o picape Jeep no seu concessionário Willys.